Eu arbitrei a luta do Renzo com o Valídia, aquela uma hora de luta. Ah, tá. Sim, sim, sim. Conta pra nós sobre isso. Essa luta foi realizada no Flamengo, no Jato do Flamengo, na Gávea. E o Robson chegou pra mim e falou, você podia arbitrar a luta, não sei o que, mas se você vai ter ingresso pra pessoa assistir, vai, vai e tal. Então, você pode me pagar alguma coisa, né? Você disse, claro, eu já tenho uma verba pra você. Eu digo, então tá feito, tá bom. Chegou no dia, o pessoal invadiu, teve umas preliminares, o pessoal invadiu o ginásio, o pessoal no chão, e o Tatame era no chão. O Tatame tava todo no ginásio, o pessoal cercou, era gente pra caramba. E eu, nos bastidores, já fazendo o meu movimento ali. Carson e o Robson. Eu ia pro um e eu pra outro, cada um num vestiário. Vai valer ponto ou é finalização? Ah, vai valer ponto, vai. Vai valer ponto, tá bom. Então, vai valer ponto. O que vai valer? Montada, raspagem, queda. Aí, botando os pontos todos. Aí, botei todo mundo pra assinar. Botei o Carson pra assinar. Botei o que eu fiz. Fiz um documento manual pra gente não ter problema depois. Uma hora de luta. Que esporte é esse de uma hora de luta? Era um confere ali. Era um... O Renzo tinha um potencial do jiu-jitsu que o Valide não tinha. Mas o Valide era mais forte que o Renzo, fisicamente, e muito bem treinado pelo Carson. O Valide nunca caia por baixo. Sempre caia por cima. Isso é muita cancha, né, Messi? Muita. Tanto que ele foi campeão sempre, em todas as lutas. Ele só perdeu num dia que o aluno do Carlinhos, que foi o Roleta... Roleta. O Roleta deu uma raspagem nele, caiu por cima. O Valide nunca tinha caído por baixo. Ele estava desacostumado ao Lama. Ele achava que ia cair. Aí perdeu a luta. Não foi finalizado, mas perdeu por conta. Bem no final, né? É, foi no final, é. Foi no final, é. Foi famoso. É, foi famoso. E aí, essa luta, então... O Renzo foi para a vitória e o Valide queria ponto, queria ganhar só. Aí comecei a criar o seguinte, olha... Não pode ficar fazendo hora, amarrar, estar no 100 quilos, não pode amarrar. Tem 30 segundos para sair da posição para movimentar. Toda vez que o Valide segurava muito, 30 segundos para sair. Aí ele... Ah, não, sabe? Tá bom, em pé. Eu botava em pé. Ele ficava louco. Ele tinha risco ali. Ele tinha risco. Mas eu levantava, mas não ajudando a ninguém. Não, ali eu era... Estava exigindo. Ele queria ganhar por pontes. Ele estava com pontes. Tanto que ganhou uma hora de luta. Ganhou por pontes. Mas o Renzo não sofreu nem o risco. Ele sofreu alguns riscos. Alguns riscos na luta. Por isso que eu acho que o Robson não tinha que ter permitido a luta por pontes. Tinha que ser vencer ou não vencer. É interessante, não é? Podia durar... Interessante. Ah, não, mas eu não contei o maior. Eu digo, como é que eu vou botar o pessoal para fora dali, que estavam ao redor do Tatiana? Ninguém pagou aquela entrada para ficar ali, cara. O gargarejo ali do Tatiana. E eu ali no meio, arbitrando. Olha só o pessoal do Carso e o pessoal do Robson. Ali. Aí eu fiz um discurso antes da luta começar. Eu disse, olha, todo mundo invadiu aqui a área. Eu vou arbitrar essa luta. É uma hora de luta, não há cinco minutos, nem dez minutos. Então, a gente sabe que é uma coisa complicada. É uma luta difícil. É uma luta que temos responsabilidade com ela. O jiu-jitsu está em jogo. E eu quero fazer um compromisso com vocês. Eu tenho duas opções. Vocês voltarem para os seus lugares, a gente vai fazer aqui. Ou ficar, mas ninguém pode torcer. Se alguém torceu, para a luta e manda para fora da área. Porra, aceitaram. Não teve um pio, não teve nenhuma torcida, meu amigo. Porque eu só queria torcer, saía. Saía até, sei lá, na arquibancada. Claro. E levei a luta uma hora de luta. Uma hora de luta. Então, são algumas experiências interessantes. Essa luta até na internet, a imagem é um pouco ruim, não é? É bem ruim, na verdade. É. É. É uma pena. É uma pena. Eu queria até que eles me chamassem e me dessem uma grana agora, para a revanche agora. É. 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 Obrigado.